Música Fala galera! Seja bem-vindo ao meu canal! Eu sou o Leandro Dutra e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre Minas Gerais. Vamos falar sobre um lugar tão aconchegante que dá vontade de você não mais sair de lá. Estou falando de Conceição de Bitipoca e também vamos falar um pouco do Parque Estadual de Bitipoca. Desde já vou pedir para deixarem os seus likes, se inscrevam no canal para não perderem nenhum vídeo da semana, tá ok? Então estão preparados para mais essa viagem? Vamos comigo? Conecta aí! Música Conceição de Bitipoca é um distrito no município de Lima do Arte, no interior do estado de Minas Gerais. Estamos falando de um vilarejo que compõe somente 767 domicílios particulares. O lugar é super aconchegante. E lá fica o Parque Estadual de Bitipoca, onde é possível apreciar muitas cachoeiras, muita mata e uma bela paisagem. Música E apesar de ser um pequeno vilarejo, teve uma grande participação na história do ciclo de ouro. No século XVIII, tanto Conceição de Bitipoca quanto outros lugares próximos se constituíam de rota para o contrabando de ouro. E foi lá em Bitipoca que nasceu o cônigo Manuel Rodrigues da Costa, uma figura importante na Inconfidência Mineira. Assim como em qualquer cidade de Cunha Histórico, é claro que não poderiam faltar as igrejas centenárias. E em Bitipoca não é diferente. Lá vamos encontrar, por exemplo, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, que fica no centro de Bitipoca. Ela foi construída em 1768, onde anteriormente havia uma ermina tosca. O que causa curiosidade é que a Torre de Sinos foi construída separada do corpo principal da igreja, o que não é comum nas igrejas antigas mineiras. Música E além da Igreja Matriz, lá você vai encontrar também a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Ela foi construída no início do século XIX e foi construída pelos escravos que eram impedidos de participar nas cerimônias da Igreja Matriz. Ela foi construída de pau a pique, porém no século XX, o padre Carlos Otaviano Dias construiu outra no mesmo lugar, aproveitando o material, mantendo as mesmas características originais da igreja. Por ser um vilarejo pequeno, você não vai encontrar mais igrejas centenárias. Porém, apesar de ser um lugar tranquilo e calmo, lá é um lugar ideal para quem gosta de diversão. Pois são lá realizadas várias festas e festivais anuais, como por exemplo, o Festival de Verão, Festival de Luau, Músicas ao Vivo e muito mais. Música E que dizer do Parque Estadual de Bitpoca? Lá você vai poder liberar o seu espírito de aventura, se renovar na energia da natureza e também apreciar belos cenários nos mirandes que há por lá. O parque é repleto de cachoeiras lindas e lugar para dar um mergulho não vai faltar. Música Você vai poder admirar a bela e rica fauna e flora que há por lá. Música É possível você passear pelo parque realizando três circuitos. Seriam esses, o Circuito das Águas, o Circuito do Pico do Peão e o Circuito Janela do Céu. Em todos esses circuitos, você vai se deparar com lindos cenários e bela paisagem. O Circuito das Águas é o mais popular entre os visitantes, pois é por esse trajeto que você vai se deparar com as mais belas cachoeiras. Música Em meio ao trajeto, vai encontrar a Cachoeira do Macaco, que além de ser uma linda cachoeira, vai poder te proporcionar belos cenários e também um ótimo lugar para poder mergulhar. Vai encontrar também a Cachoeira Lago dos Espelhos, que é um lugar mágico. Sua areia branquinha se contrasta com o Lago Dourado. A coloração do lago se deve à decomposição orgânica e à presença de cristais de quartos no solo. E pelo caminho, vai encontrar também o Lago das Miragens. Esse lago, ele é famoso devido à lenda do índio guerreiro e sua princesa. Os antigos contam que é possível avistar a forma do casal no fundo do lago. Música Vai poder avistar também o Paredão de Santo Antônio. Uma incrível muralha de rocha com cerca de 40 metros de altura. Ela fará parte de todo o seu passeio. Música E vai poder avistar também a linda Ponte de Pedra. É uma incrível obra da natureza. É literalmente uma ponte. Porém, você vai poder passar por baixo dela em um túnel de aproximadamente 35 metros de extensão. Música Então, se vocês optaram pelo Circuito das Águas, essas foram algumas das atrações naturais. Porém, se você optar pelo Circuito do Peão, também vai encontrar lugares incríveis, inclusive para belas fotos. Como, por exemplo, a Gruta do Monjolinho, que é uma pequena gruta atrás de um poço delimitado por uma parede de rocha. A água que se acumula aqui entra em uma fenda submersa. Por esse trajeto, vai encontrar também a Gruta dos Viajantes, que é uma das maiores e mais bonitas grutas do parque. Você poderá atravessar a gruta em toda a sua extensão, saindo por outro lado. Música E tem também a Gruta do Peão. Ela fica no meio de um lindo bosque. A Gruta é longa, porém com um tento baixo. Seus corredores vão se estreitando e, às vezes, é necessário passar por aberturas bem pequenas. Música E, finalmente, o Pico do Peão. Quando chegar lá em cima, você vai entender o porquê desse nome. Se você girar na direção de um peão, vai conseguir ter uma linda vista de 360 graus. Música E lá em cima, vai avistar também as ruínas da Capela Senhor Bom Jesus da Serra, que foi construída em 1932. As tempestades e os raios frequentes nessa região acabaram destruindo a capela, que foi abandonada há bastante tempo. Hoje resta somente parte do altar e do piso. E se você optar pelo circuito da Janela do Céu, vai ter que caminhar um pouquinho, pois são 16 quilômetros e de volta, entre subidas e descidas pelo trajeto. Porém, também vai encontrar lugares incríveis, como, por exemplo, o Pico do Cruzeiro, onde está localizada uma grande cruz e você terá uma vista incrível de um mar de montanhas. E pelo trajeto, vai encontrar também outras grutas, como, por exemplo, a Gruta do Fugitivo, a Gruta dos Três Arcos, a Gruta dos Moreiras. E também vai encontrar a Cachoeirinha, que é um filete de água que desce ao poço e, apesar de ser uma queda grande, suas águas caem de forma delicada. E, finalmente, vai chegar a Janela do Céu. É o lugar mais procurado em Bitfoc, com uma vista impressionante de uma cascata que se abre para o horizonte. A paisagem recompensa qualquer esforço de se chegar lá. E, finalmente, vai chegar lá. E, finalmente, vai chegar lá. E, finalmente, vai chegar lá. E aí, concordam comigo que Bitfoc é um lugar fantástico? Falamos um pouquinho sobre a grandeza do seu parque, também sobre as suas lindas cachoeiras e sobre a paisagem incrível de lá. Vimos também que o vilarejo oferece várias diversões a quem visita. Esperam que tenham gostado. Deixem os seus likes, já se inscrevam no canal para não perderem nenhum vídeo, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês. Um grande abraço. Até uma próxima e... Fui! Fui! Vimos também que no vilarejo é possível ter diversão a quem faz lava. Tanto Conceição de Pitipoca quanto outros lugares próximos se constituíram de rota para... As ruínas da capela senhor do bom... A igreja Nossa Senhora do Rosário, que foi construída no seco... Que nasceu o cônigo Manoel Rodrigues da Costa. Uma figura em... Que nasceu o cônigo manoel. Música